Olá, genhos e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Rodrigo abandona Clara no altar e ela jura vingança contra Luciana, em um refúgio para o amor. Vem comigo! Clara acabará sofrendo uma das maiores humilhações de toda a sua vida, e isso irá respingar em diversas outras pessoas das quais irão querer vingança contra Rodrigo e também Luciana, em um refúgio para o amor exibida atualmente pelo SBT. A vilã estará completamente radiante para o seu casamento com Rodrigo e não verá a hora de finalmente oficializar sua união com o mocinho. No entanto, absolutamente nada sairá como esperado para ela. Tudo porque o bonitão irá desistir da união de última hora por conta do grande amor do Vicente verdadeiramente por ninguém mais, ninguém menos do que Luciana. E isso criará uma confusão daquelas. Já pensando que irá se dar bem e humilhará sua grande rival ao se casar com o grande amor dela, Clara nem ao menos desconfiará que levará um fora épico diante de todos no decorrer da cerimônia. A mau caráter ficará visivelmente desconcertada e fará o possível e também o impossível para poder prejudicar o romance entre Rodrigo e Luciana, que irão encarar grandes apuros. E aí, ansiosos para essa cena? Deixo a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like, confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.